Vamos, amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história, um amor e um assunto Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente Fé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Fé na areia, água de coco, beira do mar, beira do mar Fé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha Fé na areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos cultivar pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história, um amor e um assunto Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente Simbora no reggae Água de coco, beira do mar Água de coco, beira do mar Beira do mar, beira do mar Água de coco, cervejinha Pela aranha, água de coco, beira do mar Água de coco, cervejinha Pela aranha, água de coco, beira do mar Pela aranha, água de coco, beira do mar Marecia sem te amar, sem te amar Delícia é isso, né? Fazer igual show. Pá! Encerrou, Delícia. Abaixa aí, abaixa aí. Ai, boa tarde, Criatura Divina. Sextou com muita música ao vivo aqui na tela da Band. Nós já estamos no ar, Criatura Divina. Presta bem atenção pelas redes sociais. Vamos lá, no YouTube e Facebook. Também, e lógico, aqui na tela da Band. Para encerrarmos a semana com chave de ouro, estamos recebendo diretamente da cidade de Resente, o cantor Paulo Toró. Fazendo o quê? O ferro vai acontecer aqui na tela da Band. E beijo, beijo, beijo para você que me assiste de segunda a sexta, a partir das 13 horas, ao vivo aqui na tela da Band. Peça uma música, Criatura Divina. Joga na tela. Esse número aí, ó. 99828 7070. E participe com a gente aqui, tá bom? Agora você dá um pulinho para cá. Chega para cá, Criatura Divina. Me segue aqui, Sabiá, porque eu acho que já tem recadinho. Olha, eu gosto, eu gosto. O primeiro de hoje é da Cíntia, da cidade de Resente. Boa tarde, está aí arrasando sempre no look. Obrigado. Parabéns pelo programa. Beijos. Obrigado, Resente, pela participação. Deve ser o cantor que comprou as redes sociais de Resente, igual a Laila Barros, para dar audiência para ele aqui. Você comprou as redes sociais, não comprou? Comprou não? Isso é firme mesmo? Então tá bom. Tem mais aqui, tem mais, gente? Tem. Jéssica Freire, da cidade de Araruama. Boa tarde, Thaís. Seu programa é maravilhoso. Não perco um dia, pois você é sensacional. Band, a gente nem precisa falar, né? É meia hora para o Thaís, sim, porque ele é mil. Então continua a campanha. Vocês sabem que tem uma campanha nas redes sociais. O hashtag está aí, uma hora, para ver se eu ganho mais 30 minutos para fazer o fervo aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Beijo, beijo, beijo para você também, toda a família. Tem mais aí? Andresa, da cidade de Itaguaí. Tá aí, adoro o seu programa. E estou aqui ligadinha no fervo. Ótimo final de semana para você e todos aí do programa. Beijo, beijo. Obrigado, delícia. Beijo, beijo para o seu esposo também, que já esteve fazendo o fervo acontecer aqui na tela. Tem mais? Tem o Everton, de Barra Mansa. Ah, ele é um produtor, esse é um produtor de evento, esse menino. Boa tarde, está aí. Põe para ferver nessa sexta-feira. Abraço. Beijo, Everton. Beijo, criatura. Tem mais? Tem. Ah, gente, olha. Aniversário de Arraial do Cabo, olha. Nesse dia 13 de maio, é aniversário de Arraial do Cabo. O município fica situado na região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma cidade costeira, possuindo uma altitude média de mais ou menos 8 metros. Olha que chique isso, né? A cidade abriga o porto de forno, que na verdade é uma marina de três piers. Por isso, onde entram todos os produtos para a cidade e saem as produções de quê? De sal lá também. Então, se o seu sal estiver faltando na sua casa, pode Arraial do Cabo, que o sal lá é baratinho. Não é caro, igual aqui na nossa região. Tem até liquidação lá, é uma delícia, viu? Ideal para a prática de mergulho e o ecoturismo. E a base da economia cabista, tá bom para você, Delícia? É isso aí. Parabéns pelos 37 anos. Ela é novinha. Nem tomou o Covid ainda, 37 anos. Não é isso? Tomou? Já tomou? 37, já tomou? Ah, já tomou. Já tomou, mas só na primeira dose. Já sei já. 37 anos de emancipação e um abraço para o prefeito Marcelo Magno, pelo ótimo trabalho que tem realizado aí na cidade, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E qualquer hora, você já sabe que eu chego fazendo fervo aí. Ah, eu preciso tomar uma água, vocês sabem disso, né? Então, eu vou para o intervalo e eu vou com música. É, enquanto eu tomo uma água, chega pra cá, chega pra cá. Então, né? É isso, faz uma musiquinha aí, fazendo fervo. Boa tarde, viu, menino? Depois eu falo com vocês. Vamos só. Sim, pá. Comprei tudo em fantasias, era só o que eu queria, ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não. Desfilou 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 eu chorei na avenida eu chorei não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Foi um intervalo rapidinho e nós já estamos de volta. Conta aí pra todos ao vivo aqui na tela da Band e já tá chegando o recadinho aqui, ó. Um abraço pro Reginaldo, lá da cidade de Pinheiral, viu? Pra ele e pra esposa, beijo que tá assistindo a gente. Beijaca pra você. Criatura divina até que enfina minha tela, hein? Que delícia. Eu vou te contar. É difícil a sua agenda, viu? Poxa, graças a Deus. É, tem uns que é mais fácil. Mas sabe o que é isso? Eu acho que é sinal de profissionalismo, né? Com certeza. É, aí a agenda tá cheia, voltando da pandemia com força total. Sentiu muita falta do público? Demais, demais, demais. Nossa, tava louco dentro de casa já. Não aguentava mais, né? Não, não dá, né? Tem gente que não aguenta olhar nem pra parede nem pro espelho. É, é complicado demais, né? Fazendo live direto, mas a live mesmo é aquela... Não tem esse calor, né? E você se lembra qual foi o seu primeiro show na volta pós-pandemia? Você se lembra aí? Qual foi a emoção? Deu o arrepio de novo na espinha? Com certeza. O local não me lembro onde foi, mas só sei que... O arrepio aconteceu. Ah, já é muito show. Como se fosse a primeira vez. E falar nisso, hoje, sexta-feira, obviamente no final do programa, nós temos o Fervo Cultural e você não está nele, porque você está presente aqui. Tem show hoje, tem sábado, tem show domingo? Como é que é isso? Tem show no domingo. No domingo? Barbequim. Barbequim, um abraço para o João Pedro e para o Rafinha. Aliás, Rafa, deixa eu ver, eu estou na 2. Eu estou na 2? Eu estou na 2? Rafa, querido, paga a sua promessa que você me falou que ia mandar lá para a Real FM. Eu te cobrei ontem. Eu sou ruim, não sou, meninos? Eu sou. Eles gostam do inferno, olha só. E paga a sua promessa, porque é feio, viu? É feio em 75 cidades e eu queimando o seu filme. Para ver se ele cria um pouco de vergonha na cara. Ele, João Pedro. Senão eu não vou aparecer mais ele, não, porque eu sou ruim. Então você vai estar tocando domingo lá a partir de que horas? A partir das 16 horas. A partir das 16 horas? Isso. Então faz o seguinte, lá domingo é a partir das 16 horas. Sim. E aqui eu vivo. E aqui... Então faz mais uma música fazendo favor, porque eu não sou obrigado a ficar falando com você muito tempo. Canta logo aí que a gente gosta do feio. Eu já cobrei o Rafinha, já lavei a álbum. Simbora assim, ó. Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Foi desatento meu amor Quem amar tem que reparar Enfim você é o que mudou Em vez é preciso eu mudar O vivo é o silêncio de mulher Pelos sinais que você dá Discretamente bate o pé Feche os cabelos sem parar Pinta o anjo e age café E vive olhando Vamos lá Perdão, amor Se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas patais E só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor Nem só de amor E quantos grãos deixei Será que já chegou o fim E a de tudo é perceber Que você via dando sinais Que eu não vi Foi desatento meu amor Quem amar tem que reparar Vem você é o que mudou E vê se é preciso eu mudar O vivo é o silêncio de mulher Pelos sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinta o anjo e age café E vive olhando Perdão, amor Galera de casa, canta aí Perdão, amor E só de coisas patais Errei que só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor 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 E quantos grãos deixei cair Será que já chegou o fim E a de tudo é perceber Que você via dando sinais Que você via dando sinais Será que já chegou o fim E a de tudo é perceber Que você via dando sinais Que eu não vi Delícia, delícia Chegou um abraço aqui, ó Chegou aqui, ó É lá do Surubi 2 Esse pandeirista aí é meu primo Júnior Manda um abraço pra ele É o Leandro Leandro Montador Obrigado, Leandro Pela participação Maxwell também De Angra dos Reis Falando Olha só o pessoal Todo mundo uniformizado Viu? Que chique Que a gente gosta Que a apresentação seja bonita E o Reginaldo Do lado também Da cidade de Pinheiral Mandando uma foto aqui, ó Que tá nos assistindo Olha, eu gosto assim Porque aí já sabe Que a audiência tá garantida, né? Vamos apresentar aqui os meninos Tem alguns cretinos aqui Que eu já conheço Já? Eles já estão quase recebendo Tá aí, card Vocês aí de casa sabem Que quando aparece cinco vezes Aqui na minha tela Aí o que que acontece? Recebe o tá aí, card Tem uns cretinos aqui Você já tá Quantas vezes aqui? Você é um dos cretinos Terceira vez Você Primeira vez Primeira vez Ah, você Esse daqui é o personal Vocês já sabem Dá pra focar aqui? Tem que focar Tem que focar Porque eu dou uma sacaneada No Rafinha Ali, na dois ali, ó Esse aqui, ó Esse aqui, gente É o personal Que não consegue acabar Com a barriga de ninguém Entendeu? É, pra acabar com a sua carreira E você aí, querido? Primeira vez Primeira vez? E o seu nome, por favor? Caio É o da bateria Ficou tão pequenininho aí, né? Eles te sacanearam Podia colocar um banco alto E você, querido? Hein? Júlio 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 Você também já é a terceira? Terceira Terceira vez Não tô falando Já tá todo mundo em casa Calma que o meu telefone Tá fazendo barulhinho, gente Olha, tem mais gente aqui, ó Renato Viegas Aí, Rezende também Mandando foto aqui também Obrigado, Renato Pela participação Que tá nos assistindo E ainda comprova ainda Tem mais aqui, ó Boa tarde, tá aí Paulo Toró Banda e equipe Sou mineiro Mas meu coração é carioca Esse sotaque é de sacanagem Nesse programa top Minha agenda de final de semana Hoje é sexta-feira Está em Varginha Sábado em Três Pontos Minas Gerais E domingo, Boa Esperança Beijo, querido Quem que é, gente? Ah, o Alan Prince Lógico Hum, o Alan Prince A gente vai conversar Sobre a sua vinda aqui Porque eu gostei demais Do seu material E a gente vai fazer Aquele esquema lá Tá bom, querido? Um beijo, beijo, beijo Mais sucesso pra você Mas hoje a estrela aqui Sinto muito pra você Mas eu tô, ó Só pra deixar claro Que isso Quantos anos de carreira, criatura? Ó, carreira solo Solo, solo, solo Já tem um ano e meio Um ano e meio Isso E você era de um outro grupo? Sim Já foi Já montei um grupinho Já puro samba Já passei pelo grupo Opção 4 Entendeu? Aí depois da Opção 4 Eu dei uma parada Dei uma desanimada Mas continuei estudando Aí agora, graças a Deus Criei coragem Eu vi que você tem Um senhor grave Que de vez em quando Você faz esse filme Com o microfone Eu lembrei, sabe? De quem? Alcione Alcione também É, quando ela dá Essa esticada também Ela dá um truque No microfone Eu já sei como é que é isso Entendeu? Eu tô estudando música também Ai, que delícia Mas não vou cantar não Porque senão eu vou falir Todas as casas noturnas Vai ser muita Todo mundo querendo Minha agenda Eu não vou ter Vai ser o mesmo total Entendeu? Tem alguma música De composição sua, querido? Ainda não Porque a gente tá Estamos estudando ela ainda Mas a gente já tá E algum desses aqui Fazem parte dessa composição? Com certeza Meu irmão ali O Iago É, o Iago Mas, quer dizer, personal Aliás, gente Ele tá parecendo um polvo hoje Porque ele tava aqui Batendo o tantã E batendo o surdo Aqui, parece um polvo E agora o Cismou Que é compositor também Por que que a pessoa Se acha assim, meu Deus? Eu acho muito engraçado isso Quer roubar a cena De qualquer maneira? Cuidado, viu? Cuidado, cuidado Vamos fazer o seguinte? Eu posso pedir mais uma música, produção? Ah, é? Eu vou ter que ir pro intervalo Então, música, por favor Que eu vou pro intervalo Não saia daí Participe com a gente ao vivo Aqui na tela da Band Música, vai! Vamos assim, ó Juro que não sei mais O que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Como se fosse uma questão não respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Vamos lá Volta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Volto a você Volto o seu cheiro O travesseiro Quando me espalho Na nossa cama Não tem você Volto a você Juro que não sei mais O que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Foi um intervalo rapidinho E você sabe que na sexta-feira É dia de que Servo Cultural Produção Roda a vinheta por favor Vai Tá bom pra você meu amor Olha só A cidade de Arraial do Cabo Está em comemoração Neste dia 11 Vocês sabem disso E olha como o final de semana Está recheado De shows bons Hoje Por exemplo Tem Zé Ramalho Já no sábado Tem Tiago Martins E no domingo Encerrando a programação Tem um show de quem? Olha só Seu Jorge meu amor Olha que delícia né Deu até vontade de ir pra lá Ó As apresentações acontecem Nas areias da praia Dos anjos Não é dos anjos Mas muita pouca gente Que tem asa lá Tá gente Eu não se engano com os anjos Não Tá bom Sempre a partir das 20 horas E o melhor Tudo de graça Então vai lá E aproveita Tá bom E gostaria de mandar um beijo Sabe pra quem? Um abraço pro Theo Silveira E a Laísa J Que fazem um excelente trabalho Em prol do LGBTQIA+, É muita sigla pro meu gosto Ô meu pai eterno Entendeu? Olha Nesse final de semana Terá o fervo no Cine 9 de Abril Em Volta Redonda Com o espetáculo Hermano Teu Na Terra de Godard Tá bom? A partir das 20 horas Ainda restam alguns ingressos disponíveis Vai lá e procura Tá bom? E pra finalizar Domingo dia 15 de Maio Terá o que? A revoada do Zé Felipe A partir das 15 horas O evento será realizado No clube comercial Na cidade de Volta Redonda Alguns lojas já estão esgotados Mas ainda tem ingresso disponível Aproveite o final de semana E beba como moderação Tá bom? E se dirige Ó E falar nisso Deixa eu mostrar aqui Porque a produção do Zé Felipe Pode ser que na 2 Fazendo favor, gente Olha aqui, olha A produção do Zé Felipe Carinhosamente Mandou um kit aqui pra mim Aqui, olha só Na 3 mesmo aqui Dá pra focar aqui, gente É na 2 Resolve qual que você quer, querida Ah, então foi na 2 Olha que delícia Então eu vou fazer o fervo acontecer lá O Zé Felipe já deixou claro Nas redes sociais Que não começa o show Enquanto o meu corpo não chegar Então Vocês estão rindo de que por acaso? Vocês estão rindo? É verdade Tá bom, então Uma hora o Toró vai falar isso também Eu quero ver como é que vocês vão ficar Tá bom? Toró, querido Vem pra cá Vem pra cá Então vocês já sabem Então vocês já sabem Já sabem que esse foi o nosso fervo cultural E semana que vem Vai ter mais fervo aqui na tela da Band Tá bom? Porque a gente gosta desse fervo Tem mais alguma coisa que você quer que eu fale, meu amor? Tem recadinho? E tem da Polita da cidade de Porto Real Olha, deve ser parente, né? Porque com texto deste tamanho Vamos ler aqui o textão Tem textão na tela da Band? Tem textão Vamos lá Olá, boa tarde Sou irmã de coração do Paulo Sabia que era da família Sei que é pra pedir uma música Mas se puder deixar esse recado pra ele Te admiro muito, irmão Te desejo todo sucesso Me orgulho demais de você E da sua família linda que construiu Creio que Deus ainda tem muito pra fazer Na sua trajetória de vida Estarei sempre ao seu lado Beijos da sua irmã Polita e seus sobrinhos e Mateus Não chora não Que é pra não alagar aqui o cenário Tá bom? Chora agora não Beijo, Denise Porto Real Obrigado pela audiência Yuri Mendonça Da cidade de Barra Mansa Boa tarde, tá aí Top demais seu programa Parabéns toda sexta-feira Eu fico ligadinho Hashtag Tá aí uma hora Pergunta pro Toró Se ele tem um projeto pra gravar música autoral Já tem Ele já respondeu num outro bloco Ele tem sim E quando fizer sucesso Ele vai voltar aqui pra mostrar Yuri Mendonça Beijo, obrigado Tem mais? Tem aí o cantor de Paula Já teve aqui também na tela Da cidade de Resende Resende sempre bem servida de talentos Gratidão tá aí pelo espaço maravilhoso Que está dando para os talentos da nossa região Toró Não me canso de dizer Voa, irmão Sucesso sempre Olha que delícia Cuidado que quando manda recado assim Vai pedir pra dividir o palco com você O de Paula não vale um torresmo É meu amigo também, entendeu? Vai querer, já teve aqui Vai querer dividir o palco Segura ele lá O de Paula, delícia Beijo, beijo, beijo pra você Tem mais recados, gente? Ale Matheus, da cidade de Resende também Apresentador da Real FM Olha só, dos peladeiros Olha que delícia Tá aí, programa bom de hoje, hein? Meu amigo Toró ao vivo Sensacional Tá aí, você é o cara das tardes Obrigado, meu amor Beijo grande pra você Mas nos estúdios vocês não me tratam tão bem Igual aqui na tela, não Vocês roubam minha cadeira Roubam quatro minutos do meu programa Eu conheço vocês, tá? Não vem não, gracinha Mas em todo caso, beijo pra você Tá bom? Ai, ai, que delícia, né? Adoro Acabou o recadinho Porque eu adoro recadinho Acabou? Então nós vamos de música, então Posso ter uma música inteira? Posso Uma música inteira, então Fazendo favor Eu já vou ter que ir embora Ou depois eu posso voltar? Então canta uma música Porque ele dá tempo Hoje, hoje tá chique Pode? Manda ver Derruba isso daí Vamos misturar as coisas, então Isso, derruba Assim, ó Simbora A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Cervejando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Cervejando de boca em boca Com a garrafa she temkgs Com a garrafa de uísteνα Com a garrafa Let's go Com a garrafa de uísteina Coloca como se Com a garrafa de uísteina Com a garrafa de uísteina Coloca grandmother em cima Abastece que ela desce Desce, 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 desce E abastece o combo que ela desce Boa e ela desce, boa e ela desce, boa e ela desce A Santinha perdeu um juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Essa beijando de boca em boca A Santinha perdeu um juízo Tomou uma e já ficou Quando bebe ela é um perigo Essa beijando de boca em boca Vai a garrafa de frizz que a Santinha Nas carros de tequila Santinha Saca a boa Produktions do Saminha Let's go, baby A garrafa de um viz que é santinha Acabou a beira santinha Para, abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce Põe ela desce Põe ela desce Põe ela desce Vou lá Uma garrafa de um viz que é santinha A garrafa de um viz que é santinha Acabou a beira santinha Para, ele não te merece Fala mal de você Lá, galão desse cara, pô! Manda ali, para! Delícia! Olha só, obviamente tem esse trabalho que você falou que está preparando aí para 2022. Mas isso vai ser um clipe igual esse maravilhoso que estava aqui. Aliás, onde que rolou esse clipe aqui? Onde que rolou esse daí? Esse aí foi um evento que a gente fez aqui em Barra Mansa. Aqui não, aqui é Barra Mansa mesmo. Aqui é Barra Mansa mesmo. Ele já trocou a série da emissora. É assim mesmo, ele troca a sede. Então, foi um evento que nós fizemos. Falando a dois ali, falando a dois. E foi um evento de churrasco. Olha, ficou bonito daquele jeito lá. Um cenário muito lindo mesmo. E os cretinos estavam lá. Com certeza, não me abandona nunca. Olha só, criatura divina, só tem dois minutos, é isso? Meu Deus do céu! Então, gente, olha, presta bem atenção. Vocês viram aí a agenda cultural, né? O ferro cultural do Taí Para Todos. Aproveita o final de semana. Mas não se esqueça que segunda-feira você tem um compromisso marcado com o meu corpo invadindo a sua tela às 13 horas ao vivo aqui na Tela da Band. Queria agradecer vocês mais uma vez. Amo, amo, amo de paixão receber os aqui. Querido, sucesso, sucesso. Muito obrigado. Beijo, beijo. Beijo no corpo. Que a alma agradece. Vamos de música. É tudo seu. Fui. Até segunda. Obrigado pela audiência. Fui. Vamos assim, ó. Pra fechar. Faz o L. Faz o L. Vamos assim, ó. Simbora. Vidro sumer, rolando vários raps. Só no último volume, escutando o LS. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrendo demais. O Toró é sagaz, é o que te satisfaz. O Taí é sagaz, é o que te satisfaz. Todo mundo é sagaz, é o que te satisfaz. Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Eu faço a língua no seu corpo e você já se conta aí. Várias donadinhas no contatinho do pai. Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai. Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai. Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai.